Música O programa de Tudo um Pouco está aqui hoje na Diana Vaz e acontece hoje o grande dia, gente, a inauguração do espaço do Clube dos Cabelos aqui dentro da Diana Vaz. Isso mesmo, a Lidiane está com um espaço maravilhoso, muito maior e aconchegante. E nós vamos conhecer tudinho, vamos comigo? Gente, agora imagina com quem eu estou aqui, com ela, a rainha dessa noite maravilhosa, no seu grande coquetel de inauguração, nessa unidade linda, maravilhosa, esse espaço fantástico. Lidiane, tudo bem, Lidiane? Tudo, tudo bem, muito feliz que você está aqui. E a gente, então, está aqui novamente? Começamos, fizemos uma matéria, na verdade, do seu estúdio, que era o menor, e agora está com esse estúdio maravilhoso, Lidiane? Maior, né? Deu uma melhorada. Lidiane, esse é só o início, na verdade, 2019, estamos praticamente já no final do ano, né, porque está passando super rápido. Quais são as perspectivas para 2020? Está encerrando com chave de ouro esse ano, viu? Encerrando, então, a gente tem um espaço maior, mais aconchegante, é que em 2020 a gente traga mais clientes, vocês venham conhecer o nosso trabalho e participar também dessa família, né? Que hoje, igual, eu pude perceber, assim, tantas clientes aqui hoje, prestigiando o evento, e, principalmente, assim, esse aconchego que a gente tem, essa amizade que a gente tem, essa família que a gente tem se formado. Agora aquela perguntinha do coração, Clube dos Cabelos, para Lidiane, é o quê? A vida é curta demais para esperar o cabelo crescer, né, gente? Com certeza. Bora colocar essa autoestima para frente com cabelos longos, é isso? Com certeza. O que for fazer a autoestima da mulher aumentar é aqui no Clube dos Cabelos. Sucesso para você, que possamos estar aqui o ano que vem inaugurando, olha só, um espaço muito maior do que esse, porque você merece. Amém! Que venha vocês também. Gente, eu estou aqui com a Lorena, olha só, uma profissão novíssima, que ela vai contar tudo para a gente, porque nem eu sabia que existia isso. Ela organizou esse evento maravilhoso, que é o coquetel de inauguração aqui da Lidiane, do Clube dos Cabelos, e vai falar primeiro, antes de conversarmos da Lidiane, conta um pouquinho para a gente o que você faz, que é super legal. Então, eu sou digital influencer na área de casamentos, e eu tenho grupos de noivas no WhatsApp, onde essas noivas trocam informação, dicas, e eu faço as parcerias para fazer indicação e divulgação dos fornecedores de casamento, e oferecer um desconto para elas. E nesse ramo todo eu faço eventos para noivas, e eu me informei e fiz uma formação de personal wedding, que é um personal para casamento. Olha só, gente, que xinga, então, mulherada, você que está querendo arrumar o casamento, já temos a pessoa certa, temos um personal wedding, não é isso? Personal wedding. Quando eu casar de novo eu vou te chamar, tá? Fechou. Agora fala para a gente dessa parceria maravilhosa que você tem com a Lidiane, você organizou esse evento e é parceira da Lidiane, não é isso, Lorena? Sim, sou parceira da Lidiane, aqui do Diana Vaz, então eu organizei o evento para elas juntando, chamando todos os parceiros que ela queria, ela falou que quer um coquetel assim, assim, eu vou atrás dos parceiros, organizo o evento de acordo com o que ela quer, e faço o coquetel. O meu trabalho se chama Realizando Noivas Oficial, do Instagram, e eu realizo esses eventos. Conta para a gente, você como organizadora do evento, que está em contato com várias noivas, você está indicando a Lidiane porque realmente o serviço dela é maravilhoso, não é verdade, Lorena? Perfeito, inclusive, né, o cabelo é meu, né? Então, eu já estou com a Lidiane, já tenho uns dois anos, e eu só, como influencer, eu só indico aquilo que eu realmente compro, entendeu? Então, assim, a Lidiane, para mim, é, antes de tudo, é uma amiga. Então, deixa um recadinho de sucesso para a Lidiane aqui nesse coquetel maravilhoso, que você também fez parte, não é isso? Com certeza, a Lidiane. Esse momento é todo seu, você merece tudo isso e muito mais, só está começando, você é luz no caminho de todas que passam ali naquela cadeirinha sua, você é amor, você é mãezona, e eu te amo muito, que Deus te abençoe cada vez mais. Agora eu estou aqui com o Ilander, um grande parceiro, né, aqui da Lidiane, e está aqui nesse momento maravilhoso para ela. Você é parceiro há quanto tempo, Ilander? Então, desde quando ela começou aqui na Diana Vaz, nós somos parceiro, e muito feliz com esse momento, né, eu fico muito feliz porque eu sei o quanto ela tem lutado por isso, o quanto ela tem batalhado, né, e nós conhecemos o talento que a Lidiane tem, nós vemos esse talento maravilhoso, nós vemos a transformação no dia a dia que ela tem feito nas mulheres, então estou muito feliz mesmo com esse momento. Sem falar que você está na área também, que é a autoestima, não é isso? O cabelo em si é a autoestima da mulher, então vocês trabalham diretamente com isso nessas mulheres, não é isso? Sim, com certeza, o cabelo a gente diz que ele é como se fosse uma identidade da mulher, né, ele marca muito, então realmente a autoestima, a mulher precisa dessa autoestima, todas as mulheres merecem ter essa autoestima, né, e nós ficamos muito felizes em poder ajudar elas a alcançar esse nível de autoestima que toda mulher merece. Então, sucesso para vocês, sucesso, desejo um grande sucesso também para a Lidiane. Muito obrigado, e Lidiane, estou muito feliz com o seu sucesso, o seu sucesso é o meu sucesso, então que você continue crescendo, que a cada dia você alcance níveis maiores. Gente, eu estou aqui com a Cristine, que além de mim, gente, que a bichinha é linda, maravilhosa, ela também é minha colega de profissão, é repórter, não é isso, Cristine? Isso mesmo, sou repórter. Você está aqui hoje nesse coquetel de inauguração maravilhoso da Lidiane, Clube dos Cabelos, e fiquei sabendo que você vai fazer uma super transformação, conta para a gente. Isso mesmo, vou fazer uma transformação amanhã, colocando o meu cabelo em boas mãos, né, da nossa profissional, e vamos ver o resultado amanhã. Nunca coloquei, vou colocar pela primeira vez, estou super ansiosa. Então, depois eu quero que você conta para a gente como é que foi esse resultado, vamos ver como é que vai ficar, vamos mostrar bem agora o antes e o depois, que vai ficar mais linda ainda, com certeza, não é isso? Ficar mais linda, a expectativa. Bom, pessoal, estou aqui com a Laudine Chaves, tudo bem, Laudine? Tudo jóia, tudo bem. Tudo ótimo. Gente, ela é digital influencer e ainda por cima super cliente aqui da Lidiane, não é verdade? Super mesmo, não larga essa mulher mais não, viu? Foi um achado na minha vida. Olha só, fala para a gente, você que está sempre cuidando dos cabelos e tudo mais, o que você está achando essa inauguração maravilhosa da Lidiane crescendo cada vez mais, não é verdade? É verdade, eu fico assim, muitíssimo feliz por ela, que é uma mulher guerreira, batalhadora, que merece muito, estava numa salinha pequena que às vezes cabia só uma cliente, agora assim, um espaço aconchegante para a gente, lindo, sem palavras mesmo. Ela merece muito e assim, eu fico com muito orgulho dela. Parabéns, Lid, sucesso super para você, para sempre. Center Autos e Motos, ampla loja com mais de 200 veículos à sua escolha. Veículos revisados e com garantia. Venha conhecer as novas motos Suzuki modelos 2020. Center Autos e Motos, realizando sonhos. Quando você contrata a Passa Rosa Serviços, você recebe um conjunto de benefícios e tecnologias que agregados fazem a diferença no resultado final do seu serviço. ISO 9001, qualidade e processos. ISO 14001, meio ambiente. Gerenciamento de processos online em tempo real. Equipe treinada sistematicamente com objetivos e metas bem definidas. Maior estrutura de controle de pragas urbanas do centro-oeste. Uma das maiores do Brasil. Missão dada a Passa Rosa é missão cumprida. Porque declaramos guerra total às pragas urbanas. Ligue 3915050. Aldeia da Pamonha, uma nova proposta em pamonharia. Temos melhores pratos, como pamonhas tradicionais e assadas, chica doida, caldos, curais e a nossa especialidade, panelinha de pamonha. Venha você também para a Aldeia da Pamonha. Teleentregas 35950337. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente. Nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Lidiane, que satisfação imensa poder estar aqui com você, nesse dia tão magnífico, espetacular, reinauguração, inauguração do seu espaço. Olha quanta exuberância, quanta gente bonita, que evento fantástico. Eu quero te parabenizar, parabenizar e te desejo muito sucesso. Conte comigo, estou aqui, hein? Juntinhas! Gente, eu estou aqui agora só, pasmem com a primeira cliente da Lidiane, aqui no Salão da Ana Vaz, nesse novo espaço. Na verdade, você está aqui junto com ela, desde quando ela começou aqui e agora inaugurando esse espaço maravilhoso, não é isso, Rosane? Isso, a Lidiane, ela foi na minha vida, assim, porque a autoestima da gente melhora muito, né? E ela foi uma das que me alegrou na vida, na hora que eu precisei. E eu fui uma das primeiras, se não fui a primeira cliente dela aqui, viu, no Diana Vaz. Além de ser amiga da Lidiane, você também é cliente dela e super indica o trabalho dela, não é isso? Porque estamos vendo que seu cabelo está maravilhoso, né? É, ela... Eu falo para ela, ela que cuida desse... até do loiro, viu? Deixa então um recadinho de sucesso para ela, nesse grande momento da vida dela. Nossa, como eu torci para esse momento tão lindo. Eu fico tão feliz, tão emocionada com você e você virou minha amiga. Mas vamos falar como cliente. Você é excelente, nota mil. Nota mil. Quem vier nunca vai se arrepender. Eu tenho 12 anos que uso Aplique. E eu nunca vi igual. Mãe, quero desejar bom sucesso para você, tudo que você já conquistou até agora. E quero que você sempre vá melhorando. E beijo, te amo. Bom, gente, agora eu estou aqui com o Sandro, que ele é esposo da Lidiane. E está com ela junto nesse sonho maravilhoso. Sandro, conta para a gente, a Lidiane está aí há oito anos no mercado, há mais de oito anos, é isso? E agora, com um espaço lindo e maravilhoso aqui dentro do Diana Vaz. Fala para a gente como é que foi essa loucura, essa correria, esse sonho, essa realização. Então, na verdade, ela sempre teve esse sonho. Ela sempre foi muito louca por cabelo. Ela já usava a Mega Ré. Já gastamos muito dinheiro com o Mega Ré. E aí, por final, a gente conheceu um fornecedor, um importador de cabelo. E me convidou para trabalhar com isso, com importação de cabelo. Nessa ocasião, a gente começou a investir nesse ramo de importação. E a Lidiane, obviamente, já se atrelou ao negócio. E aí, nós tivemos, inclusive, uma loja, tentamos. E agora, já há menos de três anos para cá, a gente teve a feliz coincidência de conhecer a Diana Vaz. Fizemos essa parceria de vir para cá. Na época, era um pequenininho, um espaço pequeno que ela tinha. E agora, a gente teve a felicidade de ampliar, de começar com esse espaço novo, que nós entendemos que é um sucesso. E a Lidiane, obviamente, por toda a competência dela, até porque ela gosta muito disso, sempre gostou. Então, tem uma facilidade de fazer bem feito. Quando a gente faz uma coisa que gosta, surte bons efeitos. E é o que tem acontecido. Então, o que resta agora é desejar sempre para ela que seja o início de todo um grande sucesso. Pois é só o começo, né? E vai vir muitas outras inaugurações com espaço muito, muito maior, né? E é isso, Sando? Que seja uma tônica, essa é questão de aumentar sempre. Sucesso para vocês, então. Eu que agradeço, inclusive participação de todos. Gente, eu estou aqui com a Lidiane, nessa inauguração maravilhosa do Coquetel aqui da Lidiane, o clube dos cabelos. E ela tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. Conta para a gente, Lidiane. Eu, há mais ou menos um ano atrás, entrei em contato com a Lidiane devido a essa realização de um sonho, que era colocar o meu cabelo. Eu trabalho atualmente como doméstica e eu fui juntando o meu dinheiro direitinho para poder realizar o meu sonho. Então, para mim, é uma conquista estar aqui hoje e fico muito feliz por ela, por esse momento que ela está vivendo. E seu cabelo está lindo e maravilhoso, hein, menina? Está arrasando. Obrigada. Desejo, então, passa um recadinho para a Lidiane, que você já é cliente dela, já virou amiga. E, do fundo do meu coração, que Deus abençoe muito ela, que traga muito sucesso e que ela seja essa pessoa maravilhosa e amiga que ela é, dentro e fora do salão dela. Bom, pessoal, estou aqui com a Crisley, que é empresária e, olha só, também é cliente e amiga da Lidiane. Tudo bem, Crisley? Tudo bem, e você? Menina, e que cabelo maravilhoso é esse, hein? Também do cabelo da Lidiane. Já estou com ela há dois anos, no mesmo método que é da fita adesiva e estou super contente. Sem falar que o cabelo é muito bom, na verdade, da autoestima, você ainda está com realmente uma profissional qualificada que está crescendo cada vez mais. Mas a prova é essa inauguração hoje, não é verdade? Isso, claro. Eu trabalho no ramo de vestuário de multimarcas, então, assim, para mim é muito importante ter a minha imagem sempre bem. E aí, tendo cabelo, para mim, já é uma autoestima lá em cima, eu fico super contente. E, claro que, assim, muda muito, o trabalho dela é impecável, qualidade, assim, durabilidade é muito boa. Já usei outros métodos, já estive com os outros profissionais, mas nada se compara a quem está com ela. Passa, então, um recado para a Lidiane agora, nesse momento, que essa inauguração está tão feliz e você aqui junto aqui, passa para esse recado, por favor. Sim. Lid, é um prazer estar aqui com você. Fico muito contente por estar aqui, por estar ao seu lado, fazendo parte desse momento. A gente, assim, que eu, quando você começou, nós estávamos na sala pequenininha, que era só uma pessoa, duas no máximo. E agora já estamos num espaço bem, bem amplo. Muito obrigada pela oportunidade, desejo tudo de bom, todo sucesso. Tenho certeza que isso é só o começo da longa jornada que está te esperando. Lidiane, eu e suas irmãs estamos aqui para te desejar felicidades, muito sucesso e parabéns pelo seu esforço e conseguir o seu sonho. Esperamos que você continue progredindo e que o nosso Criador sempre te proteja e te abençoe nos seus sonhos. Sucesso, Lidiane! Manos Baterias, Baterias em geral. Dez anos no mercado com oito lojas e as melhores marcas em baterias. Possuímos assistência técnica própria com marcas exclusivas. Plantão até às 22 horas e entrega rápida. Manos Baterias, Baterias em geral. 35, 34, 53, 35. Universo 10, a loja da família. Temos roupas, óculos, chinelos, bolsas, bijuterias e muito mais. Uma loja completa para toda a família. E temos três lojas para sua comodidade. Universo 10, a loja da família. Você está procurando um sofá com conforto e qualidade? A DNA Fábrica de Sofá, que está há sete anos no mercado, é a empresa certa para você. Fabricação própria, sobre medida, com dois anos de garantia no estofado e dez anos na estrutura. Agende já uma visita. DNA Fábrica de Sofá. Dois interesses para melhor atendê-lo. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. E eu quero encerrar dando parabéns para a Lidiane, do Clube dos Cabelos, que é uma grande empreendedora que está crescendo cada vez mais. Lidiane, sucesso para você, porque é merecido. Você é uma pessoa muito especial e uma ótima empresária e amiga. Então, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Quer conferir na íntegra? Corre agora o nosso canal no YouTube. Ficamos por aqui. Conto com a sua audiência sexta-feira que vem. E não se esqueça, temos reprise toda terça-feira às 20h30. Beijos e tchau, tchau.